Amigos, amigas, companheiros e companheiras, e, excepcionalmente, estamos começando um pouquinho antes do horário do nosso tradicional, que é sempre às 15 horas, né? Porque hoje tem jogo da seleção, é estrela da seleção... Eu até botei aqui a camisa da seleção. Essa camisa aqui é da melhor seleção que existe. É a camisa da Peter Brand. Nessa edição de número 526, e é a nossa edição 52 do ano 2022, nós estamos dando destaque para a presença do nosso diretor Rodrigo na COP27. Apresentando, ele conseguiu fazer uma apresentação lá, representando o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, da nossa transição energética justa, transição do petróleo, uma transição justa. Nós também destacamos o famoso teto de gastos. Teto de gastos só existe para pobre, para rico não, para rico é isenção, é isso e aquilo, mas para pobre tem o teto de gastos. Também destacamos o compromisso com a consciência negra que o presidente Lula proferiu, muito interessante, no dia 20 de novembro, no dia da consciência negra. Também destacamos uma triste notícia, que foi o adeus ao Erasmo Carlos, tremendão, gigante, que todo mundo dizia que era um gigante dócil, bacana, né? Também destaque, fizemos um destaque impressionante sobre o racismo dentro do centro espírita com uma entidade. Depois vamos conversar sobre isso. Também tem um destaque muito importante, que tem um trilhão voando por aí, um trilhão, um trilhão voando. E também, outro destaque fundamental é exatamente o que o ministro Chandão, Alexandre de Moraes, o parecer dele foi fantástico. E ainda há pouco está com esse outro diretor, diretor portado, não para ele. Esse ministro também não é mole. Ele faz uma multa de 22 milhões no Partido 22. Interessante, né? 22 milhões de multa no 22. Outro destaque nosso fundamental é um roubo. Roubaram três camaradas. Roubaram parte da Amazônia. Até na nossa marchesa, a gente fala que roubaram a Amazônia da gente. Outro destaque importante da tribuna da imprensa digital é a relação do grupo técnico da transição. Impressionante! Cada grupo técnico, por nominal, nominal, também está disponível aqui no nosso trabalho. E uma imagem assustadora é sobre o trabalho-se direito. Uma pizzaria aí em São Paulo que ela promete pagar o salário do trabalhador com uma pizza. É um negócio assim. Esses caras estão vivendo um mundo paralelo. Eles entenderam que o Brasil é a casa da Mãe Joana. Pode fazer o que quiser. E não é assim. O ministro Alexandre de Moraes está provando que não é assim. Se eles queriam fazer qualquer questionamento sobre a eleição no segundo turno, por que não encobrir o primeiro turno também? Eles querem brincar. Eles sabem que não vão brincar porque as nossas instituições estão fortes, estão conscientes do seu trabalho e não vão dar mole. Doutor Bruno Bárcia, boa tarde, doutor. Legal, legal a sua presença aí na área. Bacana. Então, doutor Bruno Bárcia é um tremendo de um advogado. Quem precisa de advogado, nós recomendamos o doutor Bruno Bárcia. Ele trabalha no escritório do Bucão, um escritório muito conceituado, muito respeitado e nós fazemos questão absoluta de reconhecer quem trabalha. Esse é o nosso papel enquanto dirigentes do Sindicato dos Petroleros. Agora, vamos chamar aqui para a nossa tela o nosso diretor Antônio Furtado para fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Bernardo. Estamos na expectativa de você participar também. E dar um grande boa-dão para o companheiro Bruno. Nunca mais a gente se viu para ter um papo naquelas discussões, não só de movimento sindical, mas no dia a dia. Inclusive, volto e meio lá no sindicato, mas não o vejo. Talvez tenha vindo, eu acho, talvez eu vá em um horário que ele não esteja ali e esteja cumprindo alguma tarefa. Então, boa tarde, prazer. Prazer. Saber. Como disse o Ivan, a gente hoje, excepcionalmente, eu, em particular, não sou muito fã de futebol, sabe? Mas, como a gente vive em sociedade, a gente precisa se adaptar ao meio, até porque nós somos resultado do meio, né? Então, e a gente está hoje antecipando, por volta de 2h30, tentaremos fazer um programa ágil para que todas as pessoas que virem a participar também tenham essa participação muito objetiva. Vamos para o Ivan. Olha que imagem bonita, fortada, que nós vamos desfrutar aqui agora. Olha só. Está vendo? Muito legal. Muito legal. Nós recebemos aqui ainda há pouco, aí não deu tempo da gente colocar no ar, mas foi um trabalho bacana. E assim de dizer, hein, dizer que essa... Ih, teu som está terrível. Terrível. Você também está picotando para caramba, rapaz. Vamos ver se a gente consegue. Agora, essa semana, agora, toda semana agora está assim, né? Sempre tem um probleminha. Sempre tem um probleminha. mas nós vamos também colocar uma outra imagem aqui muito interessante, né? Para começarmos o nosso bate-papo, nossa reunião semanal com todos os nossos amigos que a gente gosta muito, né? Então, vai ter mais uma imagem aqui para a gente também desfrutar em conjunto. Não moro não, cara. Esse nosso Xandão não é brincadeira, cara. Olha só o que ele arrumou aqui. Está vendo? Aí, ó. Ah, não. Você não está vendo não porque não está no ar. Espera aí. Deixa eu botar aqui no ar. Espera aí. Olha só que imagem fantástica essa. O que você achou dessa imagem aqui? Olha, na simbologia, 22 é maluco, não é isso? É. Não, isso aí é um artigo direitinho, na lei. Não, na simbologia, 22 é maluco, não é isso? Porque... 24 é viado, esse negócio é tudo, na simbologia. Olha, tem tudo a ver, tem tudo a ver, até porque é um posicionamento do grã, como você chama aí, Xandão, fazendo esse tipo de cobrança, refletindo que não se faz bagunça num país organizado, e o Brasil é, sim, um país organizado. É verdade. Então, vamos tirar essa imagem aqui agora, porque agora vamos entrar na nossa transmissão normal, né? E a nossa transmissão normal, ela passa, opa, sai aí, que aqui é coisa confidencial. A nossa transmissão normal, o nosso quadro número um, ele trata exatamente daquele... Você faz um trabalho pegando a primeira letra, né, Portado? Como é que você chama aquilo ali? Deu um branco, deu um branco. Então, Lula, o L significa luta, tá? O L significa luta. O U significa união. O segundo L significa liberdade. E o A, no final, significa amor. Amor, liberdade, união e luta. Ou luta, união, liberdade e amor. Perfeito, né? É, não é, não tem o que se questionar aí, né? Bacana. Eita, caramba! Bacana. Então, então, Portado, nós, a primeira tela foi essa aí, né? Vamos ver aqui. O que acontece? fechou essa primeira tela. Aí vem o segundo quadro, que é o nosso sindicato, com 63 anos de lutas, vitórias, né? E nós fazemos sempre a solicitação para que o petroleiro se sindicalize no sindicato, no sindicato da RJ. e o segundo quadro do nosso ali é para lembrar, é para lembrar, Furtado, que não se deve ficar amolando o tribunal, os tribunais, a justiça, entendeu? Eles precisam se conscientizar que eles perderam. E a frase do dia é perdeu, mané! Não amola, porra, não enche o saco. Aí, Furtado, não sei se você quer fazer uma consideração final sobre esse quadro que está aí na tela, que é o nosso Adeus, Orasmo Carlos. E olha, olha que interessante, Furtado, é o nosso quadro número dois, né? Não, está no número um ainda, que é o Adeus, Orasmo Carlos. Olha só que interessante as coisas que acontecem, cara. Erasmo Carlos nos deixou hoje e a última mensagem do cantor em forma de agradecimento está repercutindo e causando comoção aos fãs. Antes de falecer, aos 81 anos de idade, o Tremendão, como era carinhosamente conhecido, recebeu a boa notícia de que havia conquistado o prêmio no Grammy e ele agradeceu a todos os amigos e fãs pelo carinho e reconhecimento de seu trabalho. Existem várias formas de amor e eu preciso de todas. Obrigado a todos que contribuíram para mais essa vitória, escreveu Erasmo, em agradecimento ao público pelo trabalho reconhecido. Ainda no dia de finados que passou agora, Erasmo Carlos saiu do hospital e rebateu os boatos de que havia morrido na data. Ele ainda brincou dizendo que depois de me matarem, ressuscitei no dia de finados. Olha só, após a confirmação da morte do cantor, os fãs estão deixando inúmeras mensagens de despedida na publicação feita pelo amado artista no perfil dele. Bacana, né, cara? Bacana. Aí tem aqui um link também muito interessante que a Wikipédia que conta a trajetória dele toda, cara, a vida dele toda. Ele nasceu no 5 de junho de 1942 e agora foi em 2022. Aqui, então, tem muito material agora lá no carro. Quem quiser, através do blog professor Ivan Luiz de Maricá ponto blogspot ponto com que deverá aparecer uma mensagem agora dizendo que o blog é perigoso, não sei o quê e tal. É tudo babaquice. Então, Furtado, você quer comentar alguma coisa sobre o ar, João Carlos? Olha só, primeiro que não causar inveja aí no companheiro ou no amigo, especificamente Ivan, primeiro que era da área, né? Então, já é uma grande coisa. Da área aqui, em centro da área, já é um reflexo bom, né? Inclusive, frequentava o Bar Divino que é aqui na Adóquilo. É interessante a história do Erasmo, né? O famoso Tremendão, o gigante, o gigante gentil. Mas também há de se dizer da morte e se lamentar da morte de Pablo Milanese. Ele era cubano, né? Particou ativamente da Revolução Cubana e por problema de doença ele foi, ele se transferiu para a Espanha onde veio a falecer, né? Então, mais um, mais um, mais um artista, né? Mais uma pessoa pública que era voltada também para o lado político, que é que tem que ser também as posturas dos homens públicos, principalmente do artista, principalmente do artista, porque eles são reflexo daquilo, da arte dele e a arte dele está imbuída também a política. De verdade. Então, companheira, vai a nossa pequena homenagem para o grande Erasmo Carlos. O nosso editorial de hoje, ele trata exatamente, exatamente do teto de gastos. É impressionante como eles falam de teto de gastos. O teto de gastos, o teste de gastos é algo que nos causa muita, nós ficamos pássimos com o teto de gastos, porque se você vai fazer, não existe nenhum programa de socorro na educação, na saúde, no transporte, nada disso, mas tem programa de socorro aos bancos. Quer dizer, aí, como é que fica o teste de gastos com relação ao socorro aos bancos? Antônio Carlos Alves. É melhor já ir pagando, exatamente. Valeu, Antônio Carlos Alves, estamos na área aí. Convida os amigos para participar conosco aqui, é sempre bom, muito bom. Então, o resultado, não dá, cara, para se pensar em teto de gastos para socorrer o pobre, cara. Não dá, cara. Tem que tirar realmente. O Lula, ele está certo, ele está certíssimo ao defender o fim do teto de gastos. Está certo, cara, está certo. Por quê? O teto de gastos, cara, ele só serve, ele só serve para prejudicar o pobre. Quando você vai, quando você vai procorrer aos pobres, colocar o pobre no orçamento, que é o que o presidente Lula fala, cara, quando ele fala isso, o mercado reage, o mercado não quer. Quando ele fala que tem que dar aumento real ao salário mínimo, o mercado reage, o mercado reage, que vai para o inferno o mercado, cara, que vai para o inferno o mercado. Você sabe que o mercado tem nome, tem CPF, o mercado tem, o mercado na realidade são exatamente gananciosos, cara. são aqueles caras que se acostumaram a mamar na teta, cara. É isso, o mercado é isso, não é nada mais do que isso, tá certo? Você vê os rombos que tem aí, todo empresário quer negociar com o governo, porque ele aposta na corrupção, ele aposta na sacanagem, ele aposta na bandidagem, entendeu? Então, aí tem que ter teto de gasto. Mas o presidente Lula tá certo, cara, ele tá certo. Tem que tirar a Bolsa Família de teto de gasto, tem que tirar tudo que for para o pobre, tem que sair do teto de gasto, tem que sair, não tem outra opção. É isso ou não, Furtado? Olha só, é interessante o que a gente lê, o que a gente vê, no meio de comunicações, e é interessante, rapaz, não é demérito nenhum, mas pelo amor de Deus, tem alguns economistas, ou talvez eu não entenda, eu não entendo o que eles falam ou falem, né? Mas você vê quando é direcionado ao pobre, de uma certa forma, aí dá problema, ah, meu Deus, ah, não, não, aí dá problema, estoura tudo, estoura pneu, estoura carro, estoura tudo, cara. Mas quando é para beneficiar, você muito bem falou, quando é para beneficiar as grandes potências, não, aí não, é porque tem que socorrer, porque eles estão em uma situação muito problemática. Aí o mercado, ele simplesmente não fala nada, fica na dele, não diz, não vai, não, peraí, por que vão fazer isso? Por que vai fazer socorrer o banco? Por que vai socorrer essa entidade aqui? O mercado não fala nada. Agora, quando o mercado vem, quando o mercado vem, que vai beneficiar o pobre, para que o pobre consiga pelo menos ter educação, saúde, segurança, e principalmente ter o poder de sobreviver, vai dar problema, vai estourar, vai, rapaz, isso é uma tremenda conversa fiada, rapaz. O que a gente vê, até por experiência própria nossa, que não temos grandes conhecimentos, mas quando você discute os acordos coletivos, ai meu Deus do céu, não pode fazer isso, ai meu Deus do céu, não pode, cara, torna-se uma coisa tão jocosa que a gente começa até a rir das propostas e das situações, é a mesma coisa isso que acontece, quando vai se beneficiar uma categoria de menor poder daquele tipo, aí dá problema, mas ai que está o grande problema, é dessa categoria que tem menos poder aquisitivo, é que vem os grandes lucros, porque o pobre, ele paga as suas, o pobre, ele podendo, ele paga as suas dívidas, agora pergunta ao contrário. Não, o que está por trás disso ai, o que está por trás, meu irmão, é nada mais, nada menos, sabe de que, do que o super-háfice primário, o que está por trás é isso, o que é super-háfice primário? É o pagamento, é o pagamento, é a festa, é a festa do capital internacional, é só isso que está por trás, entendeu? Aí, para atender ao mercado internacional, eles falam o seguinte, tem que ter teto de gasto, separa o super-háfice primário, separa o dinheiro, o dinheiro, porque são os dinheiros dos banqueiros, e aí tudo bem, mas separa a primeira dos banqueiros. Antes de nós prosseguirmos aqui, nós já mandamos um abraço para o Antônio Carlos Alves, avisando que é melhor o Jair, Jair pagando, os 22 milhões, o Partido de 22 pagar 22 milhões, e o Dr. Bruno Bassi também, entendeu? Aí as suas saudações petroleiras. Então, Bernardo Canarinho, suas saudações iniciais. Boa tarde, Ivan, boa tarde, boa tarde, roupeiro cortado. Essa roupa aqui, amarela, não sou bolsominio. Tem dono ou não? Não, mas não significa que eu sou bolsominio, tá? Isso aqui é a roupa comemorativa dos 60 anos do nosso sindicato. Bacana, bacana. Cato dos petroleiros. Bacana. Mas aí, uma boa tarde a você, Ivan, o estado, para o ouvinte. Nós estamos esgotando aqui agora a questão do teto de gasto. Então, depois do que aconteceu com o Brasil, dá a impressão que nada mais faz sentido, né? É verdade. Estamos com 700 bi de rombo. Então, vamos lá. É verdade. É muito grave, mas... Tem uma denúncia aí de um trilhão de reais, mas a gente vai ver daqui a pouco. Vamos correr. Então, vamos correr. Vamos lá. Olha só, olha o que foi que o vice-presidente falou. Eu fico, às vezes, chateado quando eu vejo os sinais de que, olha, qual é a política fiscal? Primeiro, eu tenho dito, eu tenho dito, que ninguém tem autoridade para falar em política fiscal comigo, porque durante todo o meu período de governo, eu fui o único país do G20 que fiz superávit primário durante todos os oito anos do meu mandato. eu aprendi com a minha mãe que era analfabeta, que a gente só pode gastar o que a gente tem ou o que a gente ganha, mas se a gente tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo que a gente faça com responsabilidade para que o país se apontasse a crescer. Então, eu vou cuidar do povo brasileiro com muito respeito, com muita autoridade. Eu quero dizer alto e bom sumo, eu tenho um compromisso com o povo brasileiro e eu vou cuidar desse povo como ninguém jamais cuidou. Perfeito, presidente, perfeito. Então, é isso. Se for cuidar do povo, nós temos vários exemplos históricos, Mozabegue, João Goulart, vários exemplos. Se for cuidar do povo, eles querem dar golpe. Como agora não interessa eles darem golpe, porque a coisa está feia para o lado deles, então, aí tem que botar a viola no sapo. O negócio também, professor Ivan, quando é para cuidar do povo, tem meta, tem veto, tem ajuste, mas quando é para cuidar dos grandes coronéis, do patrimônio dos coronéis, quando é para cuidar do patrimônio dos banqueiros, aí pode deixar com o reforço. faz tudo. Aqui nós estamos registrando, cara, a presença do nosso diretor Rodrigo, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, onde ele conseguiu fazer uma apresentação na COP27 da nossa posição, na nossa posicionamento com relação à transição energética do petróleo. E o nosso diretor Rodrigo esteve lá na COP, nesse ato da COP, que representou o Sindicato dos Petroleiros. Então, é importante demais que nós ouçamos aqui as palavras do nosso diretor Rodrigo. Rodrigo. Olá, companheiros, aqui é o Rodrigo Esteves, diretor do Sindicato Rio. Eu estou aqui no segundo dia da COP27, e eu tive a oportunidade de apresentar parte da cartilha da transição justa do petróleo, que foi uma iniciativa do Instituto Aragara, junto com a USP, que é o EPRJ, e um grupo de trabalho que eu criei no Sindicato Petro. A gente elaborou essa cartilha e a gente conseguiu hoje aqui apresentar algumas partes dela e a parte principal, o papel da Petrobras na transição justa, que a Petrobras possa ser protagonista nessa transição energética, para a gente sair um pouco do foco de combustíveis fósseis e passar a investir também em energias renováveis. Os combustíveis fósseis têm um tempo de duração. A previsão é que, no máximo, daqui a 30 anos já não seja mais o principal combustível. Então, a gente, tendo uma Petrobras com os biocombustíveis, com a energia solar, com a energia eólica, o hidrogênio verde, vai permitir que a gente possa deixar a nossa Petrobras também para os nossos filhos e nossos netos. A gente não quer que a Petrobras acabe com os combustíveis fósseis. E também a importância da sua função social, já que o governo é o acionista majoritário, a gente tem que ter uma empresa que melhore a vida e que sirva à população brasileira, e não que sirva acionistas. Essa não é a intenção da Petrobras. Então, a gente quer uma Petrobras Energia para o povo brasileiro, para o desenvolvimento do Brasil. É isso. Um abraço a todos. Valeu, grande Rodrigo. Ô, Bernardo, o nosso querido amigo Antônio Carlos Alves está mandando um abraço aqui para nós. O que você acha? Legal? Um abração para ele também. Eu estou escrevendo aqui o nosso Facebook para poder dar o feedback. Está certo, está certo. Então, Bernardo, você está no mundo evangélico sério. Está certo? Você está no mundo evangélico sério. Então, aqui, vamos assistir um videozinho rapidinho sobre a origem, a origem... Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é o nome de uma denominação cristã-protestante pentecostal, considerada uma das denominações cristãs mais famosas e maiores do mundo. A Assembleia de Deus possui mais de sessenta e nove milhões de adeptos espalhados pelo mundo, sendo o quarto maior grupo de denominações cristãs. É possível encontrar igrejas da Assembleia de Deus em vários lugares do Brasil, mas como foi que essa denominação cristã se popularizou tanto? Ou melhor, como foi que essa igreja surgiu? Vem comigo, que eu te conto todos os detalhes sobre a origem e a história da Assembleia de Deus. Você sabia que a Fatos Desconhecidos agora tem sua própria marca de roupas? Em nosso site, que pode ser acessado a partir do QR Code que está aparecendo na tela ou no link na descrição do vídeo, você pode ver todos os modelos de camisetas da 11 Fatos disponíveis até agora. A Assembleia de Deus começa uma pequena cidade chamada South Bend, a poucos quilômetros de Chicago. Lá, o avivamento se espalhava pela região e tomava conta da vida religiosa das pessoas. Nessa cidade também morava um pastor batista chamado Gunnar Vingren. Quando os acontecimentos do avivamento da região chamaram sua atenção, o jovem que vivia nos Estados Unidos, mas que era originário da Suécia, decidiu descobrir o que acontecia ali. Ao presenciar tamanha demonstração de poder divino, ele teve fé e foi batizado como Espírito Santo. Tempo depois, ele participou de uma convenção de igrejas batistas em que as igrejas aceitaram o movimento pentecostal. Nessa mesma ocasião, Gunnar Vingren conheceu outro jovem suéco chamado Daniel Berg, que também foi batizado. Na história oficial da Assembleia de Deus, é contado que, tempos depois, Daniel Berg foi visitar o pastor Vingren e, durante a visita, enquanto participavam de uma reunião de oração, os dois receberam a mensagem enviada por Deus. A história conta que a mensagem dizia que os dois deveriam pregar o evangelho e as bênçãos do avivamento pentecostal. O local também teria sido indicado por Deus. Os dois foram instruídos a levar a palavra para o estado do Pará, aqui no Brasil. O problema é que nenhum dos dois jovens fazia ideia de onde ficava o local indicado por Deus. Para tentar descobrir onde ficava o Pará, os dois jovens foram para uma biblioteca para pesquisar sobre o lugar. Foi quando eles descobriram que o local era um estado no norte do Brasil. Depois de descobrirem onde era, os dois decidiram seguir na missão de Deus, que era enviar a mensagem do evangelho a terras distantes. Para fazer a viagem, os dois amigos pediram ajuda para a igreja para fazer uma coleta entre os irmãos para auxiliar os missionários que partiam em missão. A quantidade de dinheiro dada a eles era o suficiente para chegar apenas a Nova Iorque. Com fé em Deus, eles embarcaram o rumo a Nova Iorque com a certeza de que Deus os ajudaria a chegar ao Pará. Chegando em Nova Iorque, Daniel Berg e Gunnar Fingren encontraram, por acaso, um velho amigo de Gunnar. A história da Zebré de Deus conta que na noite anterior, esse amigo sentiu que devia uma certa quantia de dinheiro a Gunnar Fingren. E logo pela manhã ele acordou e colocou um certo valor e dinheiro em um envelope para enviar pelo correio. Quando ele estava a caminho, coincidentemente, ou não, ele viu os dois enviados por Deus surgirem em sua frente. Surpreso ao ver a maneira especial com que Deus trabalhava, o comerciante contou-lhes sua experiência e entregou-lhes o envelope. Era o que os dois amigos precisavam para vir para o Brasil e dentro do envelope havia 90 dólares, o necessário para comprar as duas passagens. Foi então que no dia 5 de novembro de 1910, os missionários deixaram Nova Iorque com destino a Belém do Pará. O que ninguém podia imaginar era as façanhas que os dois jovens conseguiram no Brasil. Então, o vídeo direto vocês vão acessar através do blog professor evangluidmaricá.blogspot.com Aí lá vocês vão ter acesso direto a todos os vídeos. Vamos ter que correr aqui um pouquinho agora. Está certo? Aqui é que veio a questão agora da educação como prioridade. Olha que interessante essa palavrinha aqui. Um minuto só. Educação é prioridade absoluta, né? Já começar pela primeira infância, há um compromisso até do presidente Lula de universalizar a EMEI. Hoje faltam 300 mil vagas crianças de 4 e 5 anos de idade. A proposta é zerar. Não tem nenhuma criança no ensino infantil na EMEI 4 e 5 anos que não tem a vaga. Recuperar a questão da merenda, caminhar para a escola de tempo integral, os institutos federais e as universidades poderem funcionar. Quer dizer, é essencial o funcionamento do Estado brasileiro. E, de outro lado, você aumentar investimento, porque isso ajuda numa agenda de competitividade e de atração também de investimento privado. Legal. Bom, bom. Educação é prioridade absoluta. vocês têm um comentário, se não tiver, vamos passar para o nosso próximo quadro. Esse quadro aqui é fantástico. Esse vídeo é de uma lição de vida impressionante, impressionante. Todos devem assistir esse vídeo na íntegra. Uma lição histórica e nós estamos precisando muito, muito, conhecer a história. No final do século XIX, a divisão do mundo entre as potências imperialistas está terminada. Com a colonização da África, o capitalismo abriu todo o planeta ao comércio e à produção e se constituiu completamente um mercado mundial. Daí em diante, qualquer potência que quisesse abrir novos mercados deveria tomá-los à força de outra potência. O mundo caminhava para a guerra imperialista que teve início em 1914 e em cujo centro está o enfrentamento entre os imperialismos inglês, alemão e francês. Todas as potências se preparam para a guerra, armando-se até os dentes. As forças produtivas, contidas em mercados nacionais muito estreitos, farão estourar as fronteiras em um terrível massacre. Os diferentes governos transformam esse processo econômico em ódios nacionais continuamente alimentados. A revolucionária Rosa Luxemburgo explicava então que a humanidade se encontra diante de uma alternativa, socialismo ou barbárie. Os socialistas da Segunda Internacional deram inúmeras declarações contra a guerra. Apesar disso, em 1914, traindo suas próprias promessas e resoluções, os dirigentes dos grandes partidos social-democratas, em primeiro lugar os da Alemanha e da França, apoiaram em cada país a sua burguesia e levaram os trabalhadores ao massacre. É, isso aí é lamentável, muito lamentável. O vídeo já está na íntegra. Vocês acessam pelo blog professorivãoleidesmaricá.blogspot.com Vocês vão acessar a esse momento é sempre o imperialismo, sempre o imperialismo. Aqui, Bernardo, esse quadro nosso aqui agora é um quadro muito interessante. Não é defender, nós não estamos aqui para partidarizar e nem odiar religião nenhuma. Mas olha só, a que ponto que a gente chega do racismo e do preconceito. Isso aqui é uma entidade de preto velho. Aí, estava tendo uma reunião espírita e esse preto velho baixou lá, no terreiro lá. Cara, quando ele falou que ele era preto velho, ele foi expulso, irmão. Ele foi expulso da sessão espírita por ser preto velho. Ali não era lugar de preto. Aí ele foi embora e voltou na mesma sessão, mas agora já falando como um europeu, cara. Ele se apresentou para os videntes como um cara branco, bonito, de olhos azuis, tal. Aí todo mundo aceitou. Aí ele começou a falar, tudo que ele falou foi o que o preto velho tinha falado, mas os europeus aceitaram. E o preto velho, não. olha só aonde que nós estamos chegando, cara, com o racismo. Preste a sua atenção. Preto velho foi expulso do centro espírita. Essa é uma história verdadeira. Ela de fato aconteceu em um centro espírita de uma pequena cidade do estado de Minas Gerais há algum tempo atrás. Conta-se que os médiuns estavam realizando os seus trabalhos de esclarecimento e doutrinação num centro espírita do estado de Minas Gerais. Subitamente, um preto velho incorporou numa médium e começou a falar. No momento em que os trabalhadores perceberam que o espírito incorporado era o preto velho, mandaram suspender a incorporação. Nesse centro não eram aceitos os pretos velhos, mas os dirigentes consideravam que os pretos velhos são espíritos não muito evoluídos. Por isso, ele não poderia ser admitido a orientar uma atividade de doutrinação. Impressionante isso. O espírito foi então convidado a se retirar do centro. O preto velho fez o que eles pediram e foi embora. Logo depois, a médium incorporou o espírito de um filósofo, um doutor de nome difícil, provavelmente europeu, que foi muito bem recebido por todos os presentes. O filósofo deu instruções aos membros do centro, fez os trabalhos de doutrinação e todos ficaram felizes e maravilhados com a intervenção desse espírito, que consideraram o espírito muito elevado. Os dirigentes, então, resolveram que já era a hora de encerrar os trabalhos. No entanto, a médium novamente começou a incorporar o espírito. Todos olharam com interesse aquela manifestação mediúnica espontânea. um dos trabalhadores disse que as atividades do dia já estavam terminando e perguntou quem estava ali. O espírito respondeu que era, de novo, o preto velho. O dirigente fez cara de tédio e perguntou o que ele ainda queria ali nos trabalhos do centro. O preto velho então disse Zifio, se o seu ser me permite, só queria que vocês soubessem que o doutor que apareceu agora há pouquinho era este preto velho aqui que agora proserga com os bichéis. Todos ficaram espantados com a revelação. O preto velho então começou a não mais falar como preto velho. É engraçado isso, meus irmãos, pois quando eu apareci como preto velho, fui praticamente expulso dos trabalhos de vocês. Mas depois, quando eu apareci no formato de um doutor, um filósofo europeu prestigiado, que tem conhecimento acadêmico com toda a honra e com arte e autoridade, todos me trataram muito bem. Ouviram meus conselhos e ficaram felizes e maravilhados com a aparição. por que isso, meus filhos? Devo alertá-los para esse comportamento de vocês. Prestem muita atenção nisso, meus irmãos. No plano espiritual, assim como em toda a realidade universal, não existem aparências. As aparências existem apenas aqui na Terra. Deus, em sua sabedoria infinita, oculta aos vossos olhos as verdades do Espírito camufladas pelas aparências do mundo, para que vocês aprendam a vê-las com os olhos do coração, com a visão da alma e possam enxergar a verdade como ela é. No plano espiritual, meus irmãos, não existem doutores, não existem classes sociais, não existem nacionalidades, não existem religiões, não existem raças, não existem essas divisões humanas que vocês criaram em toda parte para poderem se sentir melhores uns que os outros. No plano espiritual, o que vale é o que você é lá no fundo e não o que você tem. Não, meus irmãos, todas essas divisões são ilusórias. No plano espiritual, o que vale é o amor a vergonha. Isso aí, também está na índia, são sete, quase oito minutos, mas valeu, no meu ponto de vista pessoal, a lição, entendeu? Não tem que ter por preconceito nenhum, tá certo? Posso passar outro quadro? Passa por outro quadro? Aqui, é o seguinte, cara, é um alerta para quem brinca com fogo. Quem brinca com fogo está arriscado a se queimar. Presta atenção. Gente, eu vi uma notícia assim, que eu fiquei muito triste quando eu vi isso, assim, que alguns brasileiros foram deportados dos Estados Unidos. Foram protestar, esculhambando o Xandão e descobriram que eles estavam clandestinos. Eu fiquei muito triste que isso não era para ter acontecido. Eu, sinceramente, eu fiquei muito triste com essa notícia. Eu estou muito comorbida. Está muito trouxa, não é, cara? Eu estou muito comorbida com esses brasileiros que foram deportados para o Brasil. A única coisa que eu posso dizer é que sejam bem-vindos de volta à vossa parte. Sensacional. Porque aqui eles vão ter que sentar a boneca. Agora, irmão, qualquer comentário é só falar que eu paro, hein? Não, só uma coisinha. Está vindo bomba aí, hein? Hoje. É para semana que vem. Olha só, A mulher do Valdemar está inspirada. Está inspiradíssima. Rombo de um trilhão, irmão. Reparem só esse rombo de um trilhão, hein? 937 bilhões de reais. É, até a notícia que vai tomar conta hoje esse dia. Lé, senhor Bolsonaro? O senhor ficou falando que o Lula é ladrão, que o Lula roubou. Onde que ele foi? Onde que está esse dinheiro? Hum? acharam que era só 400 bilhões, né? Está chegando a um trilhão de rombo nos cofes públicos. É por isso que os bolsonaristas têm que ficar na rua, né? É por isso que esse povo está fazendo essa coisa, né? Para os bolsonaristas não saberem a verdade. Hã? É por isso? Ah, não é? Ah, tá. E aí, Bolsonaro, fala para mim. Seu presidente aí quase um trilhão de reais de estouro do teto, né? Está explicado o porquê dos 19 bilhões por orçamento secreto, né? Acala a boca dos deputados e senadores que eles não fizeram impeachment contra você. Por isso que agora você está em depressão, assim, ah, está em depressão, ah, está em depressão, não quero falar com ninguém. Está em depressão? Nossa, eu também ficaria em depressão, né? Meu Deus do céu, gastado um trilhão, meu Deus do céu. Eu acho que nem um caminhão de motril ia me curar da depressão. Como é que você vai pagar um trilhão de reais? Como é que você vai dar conta disso, bebê? É você e esse maqueterefe aí do Paulo Guedes. Como vocês vão dar conta de explicar quem fez isso aí que eu tinha? Hã? A gente ia demorar mais para aparecer essa palhaçada, mas já apareceu. É? É emocionalismo? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. meus amigos. Quase três minutos. O que vocês acham desse rombo, hein? É por isso, cara, que eles estão investindo em comprar linguiça para o pessoal, dar muita carne, aquelas barracas enormes, entendeu? Para quê? Para justificar, cara, o Caixa 2. Para justificar essa sacanagem de um trilhão de reais, cara. não são 400 bilhões, não. Está chegando aí a um trilhão. Vamos ver se vai acabar a depressão ou se não vai, está certo? Amigo, eles estão desesperados. Desesperados. desesperados, cara. Vamos correr agora, então? Ah, pode falar. Mas vai vir à tona, furtado, Ivan, vai vir à tona e deixando que vem a gente ter a apuração de um procurador sério e um misto da justiça não comprometido que a gente vai chegar a esse pessoal e eles vão ter que devolver esse dinheiro. É. Olha só o item 10. Olha que música bonita. Tem até um bravo ali do lado. Olha que música bonita que nós vamos ouvir aqui agora. É um minuto só. Não sou profeta nem tão profissionário Mas o diário desse mundo está na cara Um viajante na rolé do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida aqui no verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipotensia Não tem verso nem poesia que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Que a leve são de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boa, consegue, bebe lama Barriga seca não dá sono Boa, consegue, bebe lama Mas tem culpa porque sou filho do dono Boa, consegue, bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou do mundo mundo Amigo, eu não sou dono do mundo mas sou amigo do filho do dono Bonita essa música, né? Muito gostei Muito, muito, muito Agora é o seguinte Não sei se vocês sabem que aconteceram fraude na Copa Na Copa do Mundo Tá certo? Reparem só Essa denúncia aqui, ó Para, meu pobão, beleza? Ó Convocação geral Começou a Copa do Mundo, tá? Todo mundo tem que ir pra frente dos partéis agora fechar rodovias tudo porque teve fraude na Copa do Mundo O primeiro gol que teve foi o cara com a camisa número 13 13 Não pode Teve fraude Tenho certeza que o PT comprou a Copa do Mundo também Entendeu? Então, convoco todo mundo pra poder estar indo pra frente dos partéis Entendeu? Tá errado, velho É inadmissível Alguma coisa tá errado Tenho certeza Tá? Espalhe esse vídeo aí Tá com o pessoal aí Tá todo mundo aparecendo já E teve fraude na Copa do Mundo também Malandro é malandro e malandro Malandro é malandro e malandro e malandro Perdeu? Ô, cara Teve fraude ou não teve? Cara, olha só O cara fez o primeiro gol 13 Aí tá bem pedido Aí o cara vai faz o segundo gol O cara vai faz o terceiro gol Cara 3 a 0 O Lula quando ele fala da eleição dele ele fala em 3 a 0 também Porra, tinha que ser três gols do número 13, cara Só pode ser fraude Esse gol tem que ser impresso Tem ou não tem? Era pra ser 31 Mas teve fraude Agora aí, Bernardo Pra você não ser confundido Olha essa recomendação que tá aí, ó Pra não ser confundido no jogo da Copa Tá certo? Pode passar? Pode Então tá bom Aí agora vem aqui agora, cara Agora aqui vem um negócio muito sério, cara Ah, não Você já passou Já passou É, já passou também Ih, caramba Não tô entendendo Ah, eu acho que a do Xandão era anterior Mas não faz mal A denúncia grave aqui, rapaz Cadê a denúncia grave? Passou aqui, ó É, tava falando do quilombola, cara O agro agora O agro agora é quilombola Olha só, cara Mole Ah, mas não faz mal Vamos correr aqui Então O nosso ministro Moraes aí Ele chega E dá uma Boa Uma boa Para os caras Então o ministro Alexandre de Moraes Ele está Negando o pedido do PL E está Limpindo a lei Ele está Condenando o autor do pedido Por litigância De má-fé E há uma multa De R$ 22.991.544,60 Ele também está Determinando Só um minutinho Que a gente está lendo aqui Junto O bloqueio E a suspensão Dos fundos partidários Dos partidos Da coligação Do presidente Jair Bolsonaro Uma versão Portanto, Roberta Muito dura E o ministro Alexandre Faz um adendo Eu vou precisar ler aqui Com mais calma Mas no qual Ele rebate Os argumentos Técnicos Sobre a questão Das urnas Havia esse receio De que ele simplesmente Indeferente De se eliminar Mas não Não explicasse A questão técnica E ele está Sim explicando Detalhando A questão técnica Mostrando O que a gente Vinha falando Essa questão Em coletiva Em coletiva Imprensa Em pronunciamento Presidente do partido Valdemar Da Costa Neto Falava sobre Esse questionamento Em relação A só um dos turnos Das eleições Em relação Ao segundo turno E não Ao primeiro turno O ministro Alexandre de Moraes Pediu um relatório Completo Que envolvesse Que englobasse Também O primeiro turno Das eleições Quando o PL Elegeu A sua bancada E também Governadores E neste momento Portanto Hoje o PL Fez uma nova coletiva De imprensa Dizendo que não Que só questionaria O segundo turno Das eleições Por que será Que só o segundo turno Das eleições Pô Tá achando Que todo mundo É otário Só pode ser Pois é Pô É incrível Desfaça a ter A falta De bom senso Falta de tudo Então Estamos correndo aqui Eu achei bacana Que são 22 milhões Para 22 Tá certo Bernardo Parece até Que é ironia Não parece ironia 22 milhões Para 22 Só que Ele tá incluindo Também O Valdemar Costa Neto Na Na decisão dele E também O Instituto Voto Legal O presidente Lá O Carlos Rocha No inquérito Das fake news Que tá em tramitação Lá no STF Aqui nós estamos Pedindo aqui Para quem pudesse Ir até o Youtube Professor canal Professor Ivan Luiz de Maricá Pode dar uma força Se inscreve lá Bota lá Seu comentário Para dar força Para a gente Nós estamos Transmitindo Hoje A live De número 526 E é No ano De 2022 É a live Número 52 Para lembrar Aqui Já falamos Do racismo Lá na frente E aqui nós estamos Alertando Que não basta Numa sociedade Racista Não basta Não ser racista É necessário É necessário ser Antirracista Isso é Da maior Importância Ser Antirracista Aqui do lado Tem aqui Uma matéria Muito interessante O agro agora O agronegócio É top É tudo E tal E agora O agronegócio Também é quilombola Olha só Capítulo de um minuto Vamos correr Esquece Que a porta Da senzala Já não fecha No cabaré Ainda vai ter festa E a flecha Que se foi Não volta mais Floresce Que em meu quintal Brotou Erva sagrada No meu pescoço Guia consagrada De branco Da cabeça Até os pés O teu livro É lindo Escrito Pelas mãos Do criador Mas não Fala mais alto Que a voz Do meu povo De cor Que o meu tambor Zumbindo em compasso Com o peito meu Meu santo tem A cor da noite A dança É no girê E a veia Corre e sangue Misturado Com o mel E vender Meu corpo Tá fechado Com a força Da minha fé Eu sempre Eu sempre Respeitei O seu amém Respeita Meu axé É isso aí Agora o águro Agora é Quilombola Meus amigos Olha que denúncia Gravíssima Denúncia Gravíssima Essa aqui Agora Olha só Estamos correndo É quase na hora 500 anos A hipocrisia Da migração A hipocrisia Da migração Salve 20 de novembro Diga a consciência Negra A man Went around With a hot iron And branded us The same As they would The heads of barrels Or any other Inanimate goods Or merchandise Garda Bagaka African slave Almost every house In this place Is a large warehouse Where the slaves Are deposited And customers Go to purchase When one was ordered He came forward Threw his arms Over his head Stamped with his feet Shouted to show The soundness Of his lungs Ran up and down The room And was treated Exactly like a horse And when done He was whipped To his stall Watch Traveler Slaves are the hands And the feet Of the sugar mill owner Because without them It is not possible In Brazil To set up Maintain And develop A plantation Nor to have A functioning mill Mas amigo Está na íntegra Lá Vocês vão chegar Está aberto O blog Professor Ivan Luiz de Maricá Para ver Essa hipocrisia Mas em contrapartida Tem uma notícia boa Com relação Ao nosso presidente Lula Quando ele Reafirma Ratifica O posicionamento dele Vamos lá Presidente Hoje 20 de novembro É dia da Consciência Negra Este é um dia Que todos Brasileiros e brasileiras Têm de celebrar Independentemente De raça e cor Porque este é um dia Que define o nosso país Defina o que somos E o que podemos ser Nunca me esqueço Da verdade Que fiz em abril De 2005 A ilha de Gore Na corte do Senegal Um dos locais De onde Ficaram os escravizados Eram embarcados A força para as Américas Lembro-me Da comoção que senti Ao entrar nas serras Onde homens Mulheres e crianças Eram mantidos Prevos Até serem embarcados No navio de Gore Não consegui Não consegui conter a emoção Na porta do nunca mais Quem passava Por aquela porta Era lançado Nos porões Dos navios Rumo às Américas Nunca mais Voltaria Perdia Perdia definitivamente Sua terra Sua família E sua liberdade Minha emoção Foi tanta Que em nome Do povo brasileiro Pedi desculpas A África e os africanos Pela escravizão No Benin Dizem que os escravos Antes de embarcar Eram obrigados A dar sete votos Em torno Da árvore do esquecimento Para renunciar A sua identidade E a sua extradora A escravidão Começava assim Pelo esquecimento Forçado Da condição humana E o racismo Se mantém Em grande parte Pelo esquecimento Do processo Que nos formou Como país É por isso Minhas amigas Que este dia Nacional da consciência Negra É tão importante Instituído Na data Da morte dos zumbis Herói da luta Quanto ao pressão Dos colonizadores E pobres Este dia lembra O que não pode Ser esquecido Fantástico Presidente Muito bom Muito bom Palavras sábias Agora que Lamentavelmente Roubaram Nossa Amazônia Olha que notícia Criste Cara Olha só Já que está Todo mundo Falando de futebol Tente imaginar 6.500 campos Um do lado Do outro Imaginou? Pois foi Um pedaço De Amazônia Desse tamanho Que três homens Tomaram da União Ou seja Tiraram de todos nós Brasileiros E o que eles fizeram Com toda essa área De floresta Derrubaram Colocaram fogo E transformaram Em pasto Esse é o maior Desmatamento Já registrado Na Amazônia Que aconteceu No sul do Pará Perto de um distrito Chamado Castelo dos Sonhos Bem pertinho Da cidade De novo progresso Graças às imagens De satélite Conseguimos reconstruir O passo a passo Desse desmatamento Desde a retirada Da madeira De alto valor Passando pela Derrubada Pelo fogo Até chegar no pasto Como dissemos Segundo as autoridades Ambientais Três homens Estão por trás Desse desmatamento Dois deles São irmãos E pertencem A uma família De Santa Catarina Que construiu Um invejável império Na região O outro É natural Do Paraná Trabalha com compra De gado E foi multado Em mais de 15 milhões De reais Pelo Ibama Você tem ideia De quanto dinheiro Eles investiram Para desmatar Esses 6.500 hectares Mais de 13 milhões De reais Mas depois De desmatada Essa área Pode valer Mais de 100 milhões Um lucro gigantesco Obtido a partir Da apropriação De terras Que são públicas Essa é a primeira Reportagem Da série Ladrões de Floresta Que vai contar Histórias de grilagem Em terras públicas Na Amazônia Esse projeto Tem o apoio Da Rainforest Investigation Network Do Pulitzer Center Esses vídeos Não tem como Nós cortarmos São denúncias Importantes Você esqueceu De postar A mensagem Do atual Presidente Sobre o dia Da consciência Negra Eu postei aqui A mensagem dele Agora você acabou De ouvir Você postou Do presidente Eleito Mas e o atual Presidente? Ah, não quero nem Olhar a cara dele Não postou nada Não postou nada Porque ele não tem Nada Agora aqui Nós temos aqui O dono Da tribuna Da imprensa digital É nosso amigo Ele nos mandou Uma matéria Fantástica Onde Você vai conhecer Nome por nome Grupo de trabalho Por grupo de trabalho Então também vai estar aqui Vai estar Já está à disposição Para quem quiser acessar Está certo? Legal Aí É E o maluco Fala Da fraude Das urnas Que aumenta E essa equipe De trabalho Agora Aumentou Para 300 Pessoas Cara Estão fazendo Um trabalho De Hércules De Hércules Entendeu? Aí fala Que o clima Está quente Em Brasília De um lado Eles Que fizeram De tudo Para ganhar a eleição E não ganharam Nada Está certo? E de outro lado Está o nosso Presidente Vai tomar posse E eles estão Criando narrativa De fraude Todos os dias Todos os dias E ainda tem mais Eles continuam Querendo Em vítima do Xandão Por abuso de poder Olha só Ele que tem Abuso de poder De um outro lado Tem Lula Junto com Lula Junta Um exército De todos os setores Para garantir Sua posse E em duas semanas De trabalho A equipe de transição Já conta Com quase 300 nomes Para aprovar A PEC Que é importante Para caramba Para o povo brasileiro E aqui Essa matéria Que da tribuna Vem fala Da fusão Que poderão Reduzir Pela 14 Dos partidos Lá na Câmara Tem 30 e tantos Ou os 40 Sei lá Mas a matéria Que o Furtado Gostou muito Cara De ver Foi essa aqui Bernardo Ih caramba Essa matéria aqui Eu não estou nem Explorando o Xandão Hoje Que ele estava Meio cansado E tal Vamos correr Olha só essa matéria Cara Olha só Emprego tem As pessoas É que não querem Trabalhar Olha só Uma vaga urgente Bernardo Para atendente De pizzaria Olha só Só para trabalhar Aos sábados Todos os sábados do mês Pré-requisito A pessoa tem que ser educada Dinâmica Proativa Saber Trabalhar em equipe Ter um bom relacionamento Com o público Residir na moca Ou A adjacência Está certo? O horário de trabalho Começa todo sábado Das 18h30 Até a meia-noite O pagamento Bernardo Como é que é A forma de pagamento? Fala para mim aí O horário Das As 18h30 Até a meia-noite Pagamento Por sábado Uma pizza Olha o pagamento Uma pizza clássica Mais condução 10 reais Tu vê Meu irmão De brincadeira Meu pagamento Por uma pizza Mais a condução É 10 reais Por tal do balão Que vai lá Não pode perder essa boca Com certeza Ainda vou pedir Para eles Diminuírem Em vez de 10 reais Da condução Bota 5 Isso é uma pizza Meia-pizza Isso aí Isso aí Brotinho Brotinho Com certeza De preferência De plástico Agora Aqui Se você puder Colaborar Olha só Manda No ponto 2 Tem o dia nacional Dos rios No ponto 3 Dia mundial Da ciência 4 Que incomoda Muita gente No ponto 4 Na linha 4 Dia mundial De ação De graça Dia 5 É dia do furtado Dia 5 É o dia Dia mundial Do vovô Pena que a Inés Não está aqui Pera só Olha o item 6 Cara E no item 6 É Em 1631 A cidade de Olinda Em Pernambuco É incendiada Pelos holandeses Que coisa É Terrível Mas vem cá Gostou do dia Do furtado Dias vovô É Xandão Quem é que faz Aniversário Quem é que faz Aniversário Dia 18 Quem foi Agora sim Dia 18 Foi o Zé Lagoa José Barros Lima É verdade É radialista Empresário 1838 Qual é o nome do jogo Seleção E no dia 19 Quem é Tarek de Souza Tarek de Souza Fará 46 Jornalista Quítico-musical Poeta Procurador De projetos musicais Dia 20 Dia 20 É o Guarabira Gutenberg Guarabira Filho Gente Da melhor qualidade Porra É isso aí Bacana demais Muito legal E dia 21 Esse aí pesa Osmar Milani Osmar Milani Conhece o contado Ele é Compositor É Compositor Maestro Arranjador Isso Muito choro Como Brejeiro Ernesto Nazaré Coringa De Luiz Luiz Figueiredo Filho Cara é bom E dia 22 Quem é Aham Moreno Veloso Cantor Instrumentista Violonista E compositor Filho de quem Filho de Caetano Veloso É isso aí E esse aqui Esse cara é muito doido Né cara É Pô É show É o Carlinhos É o Carlinhos Antônio Carlos Santos De Freitas É Legal Dia de 62 Salvador Bahia E hoje Dia 24 Quem fala aniversário Hoje Hoje É o Antônio José Madureira É isso aí Madureira 49 Maceio Macau Rio Grande do Norte É regente Belonista É bacana Bacana Então Aquele quadro Que a gente não quer mais ver Tá aqui presente Acho que é importante E tá complicado o negócio Hein cara Isso Então Bernardo Eu já vou me despedindo aqui Pedindo as pessoas Para que Prestem atenção Nessa nota técnica Da UFRJ E usem máscaras Em ambiente fechado Em aglomeração Até mesmo Em ambiente aberto Que não tenha Grandes movimentos Né Porque a gente tem Movimento Tá no ambiente aberto Mas tem uma porrada de gente Quer dizer Então Tem que prestar atenção Nesse detalhe Eu me despeço aqui Desejando a todos aí Uma grande vitória Da nossa seleção brasileira E até a próxima quinta Vai Bernardo Então Grande abraço Para você também Ivan Curtado Meu camarada Saúde para você E vamos se cuidar Tá gente Vamos atender aqui A A Ao aviso Né Da UFRJ Porque Tem que ter sido Aumento E cada um Responde Cada um responde A essa Contagem De uma forma Uns tem uma Sintomas Mais graves Outros Um pouco Meio graves Mas não Vamos ver Rescato Então Quando tiver Dentro do ônibus Na luta bancária Nas igrejas Teatro No mercado Põe a máscara Põe a máscara E os Autogel Um abração É isso aí Companheiro Bernardo Companheiro Ivan Se cuide Todos nós Devemos nos cuidar Porque realmente Tá complicado Né A gente Tá tendo Experiência E a participação Notando que Estão acontecendo Realmente Essa grande Proliferação Desse Mordito Vírus Estaremos aqui Na próxima Quinta-feira Se assim Permitir O grande Arquiteto Do Universo Boa tarde A todos Verdade 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 Vai permitir Sim Com certeza Bom Eu Agora Bem Loco Defeito Vírus Tchau, gente.